E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garcia Gamer E dessa vez como vocês vêem no título, eu voltei a fazer react É muito bom, é muito bom, é muito bom Você deixa já o seu like, se inscreve já no canal E desculpem por eu estar aqui nesse espaço bonito E vamos fazer com o que temos Então, aí eu disse, é que você deixasse já o seu like Se inscreve no canal aí embaixo e compartilhe esse vídeo para os teus amigos Porque vem aí um vídeo que vocês vão ter de ouvir-me a falar coisas sérias Então, antes de vocês me ouvirem, deixa já o teu like Se inscreve já no canal para você ficar à parte A paródia se chama Cracks Também Erram Paródia Envolvimento, MC Loma e Gêmeas Lacração Então, vamos assistir aqui essa paródia Eita, amiga, amigo, o fute tem show, o fute tem show É dia 11 de março, São Paulo Todo mundo já sabe isso Os craques como a gente, hoje eu mostro a vocês A vocês Você não vai acreditar no que essa galerinha fez No que fez É o Messi, o Crack escoe, é o Messi Não importa se é o Messi tem uns dias que não dá Senta, 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 senta o bico sem mirar Senta, 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 senta o bico sem mirar Senta, 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 senta o bico sem mirar Se até o Cris pode golar Mas o mundo pode errar Vai tropeçar, vai tropeçar, vai tropeçar, vai tropeçar a escorrega Ele chega lá do meu irmão, eu quero que eu venger. Quem é um irmão? O meu irmão fala assim, eu quero ver como eu estou fazendo isso aqui. Eu quero ver como eu estou emใno pra você. Ah, bom! calledi lá de ela. É isso que eu estou falando, é isso? Eu não posso falar, mas eu posso falar isso. Assim, eu posso falar. Não posso falar mas eu não posso falar. E tem mais chance devidamente pra mostrar pra vocês Pra vocês Você não vai acreditar no que essa galerinha fez Do que fez Tá com dor no Joanete pronta para isolar Senta, 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 senta o bico sem mirar Senta, 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 senta o bico sem mirar Senta, 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 senta o bico sem mirar Mas eu estou fazendo esse negócio aqui E aí, a nem aguardou Eu estou fazendo isso Fernanda. Não, essa não é. Essa não é. Essa não é. Oh, não. Essa é a do Ronaldo. Estóica. 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 Meu pai terminou. Bem pessoal, o vídeo foi esse. Reagi ao vídeo do Fute Paródia. Espero que vocês tenham gostado mesmo a série do vídeo. Desculpem-me a qualidade. Desculpem-me aqui o local. Desculpem-me a falar baixo. Mas, man, é a vida porque nem tudo que nós queremos são as coisas que nós... Espero que você tenha gostado a série do vídeo. Se inscreva no canal. Para mais, deixa o teu like. Vem aí mais Modo Carreira, mais cenas fixas aqui no canal. Gostou a começar as aulas então? Acho que nós vamos ser um canal meio de rotina. Porque vão ver sempre Modo Carreira. Vão ver sempre o experimento ou outro. Mas, man, é isso. Voltamos com os Reacts. Então, deixa já aí no comentário o vídeo para eu reagir. Incluindo só de futebol. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Gostei imenso da paródia. Muito obrigado pelo acesso. Até o próximo vídeo. Valeu. E... Fui. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho